Aleluia, esse lugar está bom irmãos, a presença de Deus é real, é forte aqui nesse lugar, tem algo que move o exterior, tem muita coisa que move o exterior nesta terra, mas quando mexe no interior, que você começa a ver os olhos marejados de lágrimas, você começa a ver algo tremendo de Deus acontecer na vida das pessoas, é muito bom, que nós temos pregado aqui que esse lugar não é um lugar comum, esse lugar não é um lugar comum, o que é falado aqui não são coisas naturais, aqui sai muita coisa espiritual aqui desse lugar, muita coisa aprovada pelo céu, que é dita aqui, aleluia, e que Deus vai fazendo coisa tremenda no meio do seu povo, nossos irmãos que estão em casa, nos assistindo em outras cidades, aqui em Jaraguá do Sul, Deus nos abençoe, que esse culto seja uma bênção aí no seu lar, queridos, assentado como você está, eu quero tomar como base numa palavra que eu vou trazer à igreja nesta noite, no livro de Salmos, Salmos de número 119, maior capítulo da Bíblia, e o versículo 18, vou ler só um versículo, só um versículo para nós meditarem algo que Deus colocou no meu coração, para nós nesta noite, e eu quero ler ele para nós, Salmos de número 119, e o versículo 18, antes de eu ler, deixa eu apresentar aqui, que veio para ficar com nós, já esqueci aqui mesmo, veio de Belém do Pará, para estar conosco, congregando, o Charles e a irmã Marina e o Enzo, é isso, onde está essa família, que estão ali, fica em pé gente, fica em pé por gentileza, a igreja quer receber eles aqui, querem receber, se sintam-se bem aqui, Deus abençoe, pode assentar, eu já conheci, ela testemunhou do seu irmão, eu já conhecia ele, estive visitando ele, moro aqui pertinho, na Amizade, e ele testemunhou para mim lá no mercado outro dia, né, mas ele tem dificuldade de horário para estar aqui, e ele disse, eu vou mandar o meu testemunho, né, e mandou pela irmã, que coisa boa de Deus, Deus abençoe nossos irmãos, a preta que está ali, né, que sempre está conosco, é muito bom, queridos, diz assim o versículo, o verso 18, abre tu os meus olhos, para que vejas as maravilhas da tua lei, amém, somente esse versículo, queridos, nós sabemos que os olhos, os nossos olhos, são fundamentais, para nós vivermos bem nesta terra, são fundamentais, e o salmista, ele não está falando somente dos olhos, mas ele está pedindo para Deus abrir os seus olhos, para ele ver as maravilhas da sua lei, ou seja, o que o salmista queria, estava pedindo ao Senhor, é que o Senhor nunca deixasse, que os seus olhos espirituais se turvassem, se escurecessem, porque a partir do momento que ele não enxergasse mais com os olhos espirituais, ele não ia enxergar as maravilhas, ver as maravilhas do Senhor, da lei do Senhor, da palavra do Senhor, e nós como servos de Deus, homens e mulheres de Deus hoje, nós sabemos que o mundo que nos rodeia, o sistema que nós vivemos, é um sistema que vive muito pela ótica humana, pelos olhos humanos, mas o salmista não está falando aqui de coisas humanas, ele não está falando aqui que ele quer continuar vendo com os olhos físicos, olhos humanos, mas ele está pedindo algo além disto aqui, quando nós falamos, olhamos para o versículo, se você prosseguir 18, 19, 20, 21, 22, o salmista vai estar relatando sobre juízo, mandamento, testemunho, testemunho, mas acima de tudo, a lei do Senhor, ele está reconhecendo tudo isto diante do Senhor, e ele tem uma preocupação, porquê pastor? Porque o que é lei? A lei é instrução, a lei é orientação, a lei é proteção, falar em lei hoje no Brasil para nós é bastante difícil, tá? Nem tudo funciona conforme nós esperamos, pastor, então não dá para falar em leis aqui no Brasil, não, eu falo de lei, porque eu não estou se baseando na lei da terra somente, mas eu estou dizendo que existe leis divina, leis celestiais, porque é isto que esse salmista está se referindo, porque no versículo 18, ele diz assim, eu sou um peregrino nesta terra, ele está dizendo assim, a minha pátria não é aqui, eu não sei quanto tempo eu vou viver aqui nessa pátria chamada Brasil, quanto tempo eu vou viver aqui no mundo, agora eu sei de uma coisa, eu tenho uma pátria celestial, e eu preciso me interar das leis dessa pátria, porque é lá que eu vou viver, aleluia, é lá que eu vou desfrutar das coisas desta lei, e aí hoje irmão, como nós vivemos uma guerra espiritual, porque os nossos olhos físicos vêem uma coisa, mas quando nós fechamos os olhos físicos e abrimos os olhos espirituais, nós começamos a ver as coisas diferentes, e aí há uma guerra, porque a carne quer olhar e quer ser dominada pelos olhos físicos, por aquilo que ela vê, mas o Espírito não, o Espírito quer que nós abra os olhos espirituais, para nós vermos as coisas espirituais, e isso eu entendo que gera uma guerra dentro de nós, e se não bastar essa guerra, nós temos um adversário, nós temos um adversário, nós temos um adversário que anda nos rodeando, querendo nos acusar, querendo nos tirar do caminho, querendo escurecer a nossa visão espiritual, mas se eu tiver firmado na lei do Senhor, pode ter certeza, nesta lei que é a palavra, vai ter orientação, e se eu tiver bem orientado pela lei celestial, pela lei divina, não vai ter como o acusador chegar e me acusar, porque se eu conhecer a lei, que é a palavra do Senhor, quando Ele chegar e dizer, eu vou te condenar por causa do teu pecado, eu vou te condenar por causa das coisas erradas que você fez, você aqui na lei, você tem respaldo para dizer assim, a Bíblia diz, a lei que eu conheço do céu, diz assim, nenhuma condenação há, para aqueles que estão em Cristo, Jesus nosso Senhor, aí você fala para o adversário, eu estou em Cristo, Cristo está em mim, e essa lei da terra, que você está querendo me acusar, não vai valer, porque a lei celestial está valendo acima de tudo, aleluia, então nós temos esta proteção, ou aliás, esta instrução que a palavra nos dá, se nós formos olhar por instrução, nós vamos ver que Jesus estava muito bem instruído na palavra, quando o adversário tentou ele, depois de jejumar 40 dias e 40 noites, o adversário irmão, ele independente, se você tem um ano de fé, um mês de fé, dez anos de fé, se você seja filho de Deus, como era Jesus, ele vai tentar contra a tua vida, mas eu tenho que estar amparado pela lei, porque se eu estiver amparado pela lei, nunca ele vai poder prevalecer contra a minha vida, tem gente que chegou aqui nesta noite irmão, o Espírito Santo falou comigo nesse dia, sobre esta palavra, pessoas que chegou aqui, que você está desorientado, porque a lei dos homens fala isto, porque o teu passado foi julgar, você vai falar aquilo, eu quero te dizer em nome de Jesus, se você está em Cristo Jesus, a lei do céu tem que prevalecer contra a tua vida, e você precisa sossegar o teu coração, aleluia, tem orientação de Deus para pessoas aqui esta noite, se o inimigo está te acusando sobre o teu passado, você vai procurar nesta lei aqui, que é a palavra, amparo, para você se defender, e o momento que você se defender, e se achar justificado pela palavra, essa tua consciência vai parar de te acusar, o inimigo lançar coisa nela, você vai ter respaldo desta lei, e você vai dizer, eu agora estou amparado pela lei do céu, Satanás, e você não vai me incomodar por causa disso, você não vai tirar o meu sono por causa disso, você não vai tirar a minha paz por causa disso, você não vai tirar a minha bênção, porque o que o adversário quer irmão, o que o acusador quer, o que ele quer? é achar uma ponta, para quando você está assim ó, pegando a tua festa, está alcançando algo nas tuas mãos, alcançando algo, seja da ordem espiritual, financeiro, seja em qualquer área, conjugal, quando você está alcançando o adversário, lança uma flecha, lança um dardo, inflamado, que a Bíblia diz que tem dardos inflamados do maligno, e esse dardo te atinge, e você recua as tuas mãos, aleluia, e isso vai gerando um trauma dentro de você, porque quando você está quase alcançando, algo te atinge e você retrocede, a tua mão já está estendida para pegar o dardo, atinge e você se encolhe, eu não sou digno de receber isto, em nome de Jesus, nesta noite a lei divina, está te dando amparo, não só para você tocar naquilo que Deus tem para você, mas para você abraçar com as duas mãos, e dizer, eu tenho o direito de abraçar aquilo que é meu por direito, porque o sangue de Jesus Cristo, me purificou do meu passado, do meu pecado, e eu tenho o direito de receber a bênção de Deus, aleluia, 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 nesta noite você vai sair daqui se sentindo digno, porque algo está gerando fé dentro de você, e essa fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, que é te tornar digno esta noite, de você não ser um escravo do adversário, mas que você vai ter essa instrução da lei, para você poder ser um abençoado por Deus, em nome de Jesus, a lei nos traz proteção, eu tenho que entender uma coisa irmão, eu posso até passar por luta, por provas nesta terra, existe provas que vem para me estruturar, para aquilo que Deus tem para me alcançar ali na frente, existe provas que vem sobre a minha vida, que é para me corrigir, para me entrar na vontade de Deus, e receber o que Deus tem para a minha vida, e principalmente o céu que está nos esperando, existe provas que vem sobre a minha vida, sobre a nossa vida, que é para nos instruir, para mim poder instruir alguém lá na frente, para mim poder ajudar alguém, uma coisa você tem que ter certeza, a partir do momento, que você entregou a tua vida para Jesus, que você fez a tua confissão de fé, a partir do momento que você deixou o pecado, pastor, eu peco, tudo bem, você pode até pecar, voluntariamente, mas não viver na prática do pecado, é isso que a Bíblia diz, que nós somos pecadores, que pode até acontecer, João fala sobre isso, filhinhos, se por acaso vocês pecarem, existe um advogado para com Deus, para lutar por você, que ele não está dizendo, você que vive na prática do pecado, mas você que conhece a lei de Deus, e você está lutando para se libertar do pecado, e tem muitos pecados irmão, que antes eu praticava, que você praticava, hoje pela misericórdia de Deus, você não está praticando mais, e você tem que se esforçar para não praticar mais, através da orientação da palavra, para você ter essa proteção da palavra sobre a tua vida, porque a partir do momento que eu alcanço fé, para deixar o pecado, para entender que eu vivo uma vida com Deus, é muito melhor do que viver na prática do pecado, porque tem pessoas irmão, que ele tem que ser liberto pela palavra, a Bíblia diz assim, conhecereis a palavra, e a palavra vos libertará, tem pessoas que não adianta orar irmão, você ora uma vez, ora duas vezes, o que ele precisa é ser liberto pelo conhecimento da palavra, porque a palavra vai trazer um constrangimento nele, e a gente tem que ter as vezes uma vergonha, até vergonha na cara, como diz assim, o português bem correto, tem uns que você já está cansado de orar irmão, você já orou, você já consagrou, você já ensinou, mas o cara sabe aquela manchinha que fica vermelha assim, perdeu, nada deixa mais vermelhinha aqui, chamado vergonha às vezes, tem que tomar vergonha, tem pecado irmão, que eu estou praticando constantemente, e isso está trazendo uma brecha, uma brecha muito grande, para o inimigo sempre estar te pegando nesse mesmo ponto, você tem que tomar uma atitude, e dizer, aqui eu não vou errar mais, em nome de Jesus, o inimigo não vai ter poder contra a minha casa, contra a minha família, se depender disso aqui, aleluia, se você não tomar uma atitude, você nunca vai poder ter a proteção da palavra de Deus, porque você está errando no básico irmão, já era para você estar comendo feijão, virado de feijão, ovo frito, carne gorda, ainda tem que estar dando leitinho, porque você não está se esforçando, mas eu tenho que lutar irmão, você acha que é fácil irmão? existe um livre-arbítrio para o homem, existe um livre-arbítrio na vida de todos, você pode se espelhar em alguém e dizer, eu queria ser que nem aquele homem ali, um homem crente, um homem de oração, um homem de testemunho, não esqueça, ele tem o livre-arbítrio da vida dele, ele tem o livre-arbítrio que ele pode estar aqui em cima desse altar agora, e se ele sair e quiser ir ali encher a cara, o livre-arbítrio está aí, ele pode fazer isto, o que que faz isto acontecer? É porque ele é muito espiritual? Não irmão, é porque ele se esforça, ele colocou no coração, ele entendeu as leis de Deus, que é muito melhor viver pela lei da palavra, do que viver pela vontade desta carne, você tem que parar irmão, de satisfazer os desejos desta carne, existem alguns vícios irmão, que tem que ser banido da nossa vida, tem que ser banido, tem que ser tirado, tem que ser cortado na raiz, existem alguns vícios irmão, o inimigo está sempre te pegando nisso rapaz, e você não tem coragem de rejeitar isso, em nome de Jesus, melhor coisa desta vida irmão, é você deitar no travesseiro a noite, dizer assim, em paz me deitarei, se nessa noite acontecer um terremoto, se nessa noite acontecer, sei lá, alguma coisa, que eu partir para a eternidade, eu tenho certeza, que eu estou salvo, esse pecado, porque deve ser irmão, eu vou dizer uma coisa para você, você deitar no teu travesseiro, você entrar no teu carro, você estar no teu trabalho, e algo está dizendo para você, quando você pensa, opa, hoje eu vou na igreja, hoje eu precisava disso, o inimigo diz, você não, porque você pratica isso, você pratica aquilo, mas você precisa ter a proteção da palavra, e tem mais uma coisa, a Bíblia diz que, quando o inimigo tentou Jesus, uma, duas, três vezes, ele pegou, virou as costas e saiu, agora se ele vê moleza em ti, se ele vê moleza, ele te acusou, você tutibiu, ele, vou acusar de novo, e vai de novo, e vai uma semana, e vai dois dias, e vai um mês, e vai um ano, e vai dez anos, eu conheci pessoas irmão, que viveram na igreja irmão, vinte anos, nunca se libertaram da bebida, nunca se libertaram do cigarro, nunca se libertaram de pornografia, nunca deixaram de trair a esposa, irmão, isso é ridículo, você está aqui, ouvindo da lei da palavra, porque tudo bem, aquele que nunca ouviu falar da palavra, praticar isso, tudo bem, agora você está aqui, o Espírito, você sabe o que é sentir a presença, do Espírito Santo, você sabe como é bom, ter esta paz, que você, parece que tem que correr para cá, para você sentir irmão, em nome de Jesus, Deus não quer que você sinta, essa paz somente dentro do templo, Deus quer que você entre no teu carro, com esta paz, durma com esta paz, acorde com esta paz, então em nome de Jesus, toma a posição, existe algo chamado declaração, declaração, confissão, as vezes tem alguém que tem uma dívida, é difícil, bater no meu carro lá, e como é que eu vou cobrar, e tal, não tem documento, não tem lei que ampara isso, existe uma lei chamada confissão, se o Juliano bater no meu carro, ele confessar, que ele bateu, ele assinar, ele está assinando aquilo ali, é confissão, chama-se confissão, tem vez irmão, que tem que reunir, reúne os filhos, reúne a esposa, toma uma posição, diante de Deus, porque tem gente que assim, fez a pessoa sofrer a vida inteira, a esposa, humilhou a esposa, filhos, vira o cara fazendo a, 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 errada a vida toda, e ele não tem o coragem de chegar e dizer, meus filhos, minha esposa, eu fiz vocês sofrer, mas hoje eu reconheço a lei de Deus, e eu quero pedir perdão para vocês aqui, de irmão do céu, você imagina isso no mundo espiritual, você imagina esse impacto no mundo espiritual, você pode entender isso, e além de tudo, porque irmão, Deus é invisível, é a verdade ou não é? Deus é invisível, a gente não vê Ele, a gente serve a Ele por fé, por fé que nós vemos, que nós servimos a Ele, aí é fácil, ah Deus não está vendo agora, eu errei de novo, e errei de novo, e errei de novo, e errei de novo, às vezes não tem gente que tem que ter um, um freio, puxa, se eu errar minha esposa, os meus filhos, eu falei isso, eu falei aquilo, eu falei aquele outro, não é para você ficar, batendo no peito, e toda hora tocando na mesma tecla, mas às vezes está precisando, você fazer uma reunião, e dizer, eu fiz muita coisa errada, mas a partir de hoje, eu vou tomar uma posição de homem, homem, homem de Deus, a partir de hoje, vocês vão ver a minha história mudar, oh meu Deus, e a benção do Senhor, vai estar sobre a tua vida, oh meu Deus do céu, estou sentindo Deus aqui irmão, tem algo que precisa se abrir, sobre a tua vida, mas esse pecado não deixa, mas nessa noite, a noite de perdão, de você se jogar nos pés de Jesus, e Jesus me perdoa, e eu vou tomar uma posição, às vezes precisa irmão, os meus amigos, saber que eu sou um cristão, irmão, ser crente escondido hoje irmão, não faça isso, pelo amor de Deus, não faça isso, você se esconder, do pai da eternidade, por vergonha, por alguma coisa, que você praticar, se eu falar que, eu sou crente, como é que eu vou tomar minha cervejinha, se eu falar que eu sou crente, como é que eu vou praticar aquilo, não irmão, não faça isso, pelo amor de Deus, Deus não é brinquedo irmão, leva as coisas dele a sério, leva isso a sério, eu a partir de hoje, eu que me tornei um cristão, eu quero ver mudança, na minha vida, e é isso que Deus quer ver irmão, ô irmão, ter amigo é muito bom, ter parceiro é muito bom, mas ter Jesus, eu não quero chamar vocês, de discípulos, eu não quero chamar vocês, sei lá, de um convidado meu, eu quero chamar vocês, de amigo, existe alguém, Jesus, ele quer ser o teu amigo, e ele quer te proteger, então essa lei, vai te trazer proteção, eu sou protegido, contra as acusações, do inimigo, contra os perigos, ô irmão, e aí vem, se nós fossemos falar, aqui nessa noite, tem muita coisa, e aí você, vamos parar a palavra, nós vamos ver, algumas pessoas, que não basta, escute, estou sentindo muito Deus, aqui irmão, não basta você andar, com alguém, que tem visão espiritual, porque até uma altura, você vai de carona, eu vou citar aqui, uma passagem, falando sobre, essa questão de proteção, que é, bem forte, eu vou falar aqui, que está em Reis, esse texto aqui, está em 2 Reis 6, é conhecido, fala de um profeta, chamado, profeta Eliseu, e ele tinha um moço, que andava com ele, andava com ele, comia com ele, sentava com ele, via os milagres, que ele operava, andava com ele, mas os olhos, desse moço irmão, não eram, espirituais, ele não se esforçava, para imitar, o seu senhor, não se esforçava, aí quando, o machado cai na água, lembra lá, da história, do machado cai na água, ele está lá, levei o machado, a ferro, a ferro, a ferro na água, milagre extraordinário, operação de maravilhas, maravilhas que estão aqui, nessa lei, e aí chegou o momento, que um rei, queria guerrear, contra o povo de Deus, e ele fazia, suas estratégias de guerra, aí, Eliseu, profeta de Deus, Deus falava com ele, um exemplo, o exército inimigo, vai atacar amanhã, aqui pela entrada, de Xereder, de Xereder, aqui né, por aqui, aí o profeta, ia ao, vamos dizer assim, ao prefeito, que era o rei da época, dizia, olha rei, o inimigo vai atacar, ele vai entrar, por aquela entrada, então, o rei sabia, as estratégias de guerra, porque tinha um homem de Deus, que revelava, tinha ouvidos espirituais, para ouvir a voz de Deus, e tinha olhos espirituais, e transmitia o recado de Deus, e aí o moço, já estava acostumado com isso, estava vendo isto, aí o rei disse assim, existe alguém nos traindo aqui, aí um soldado, disse, não meu senhor, o senhor não está entendendo, lá em Israel, existe um homem de Deus, um profeta, e tudo que o senhor, fala aqui em segredo, o Deus do céu, revela a ele, e ele revela ao nosso, ao outro rei lá, e ele faz tudo isso aí, por isso que está acontecendo, então vão buscar esse cara, vão atrás desse tal de profeta Eliseu, me tragam ele aqui, e aí irmão, era um profeta, com um moço, aí disse que ele pegaram, cavalo, carros, exército, para buscar um homem, veja só, para buscar um homem, mas quando o homem tem a proteção, da lei, da palavra de Deus, irmão, pode se levantar, quantos quiser, aí diz que, eles foram, à noite, cercar uma cidade, e está lá, na cidade de Dotã, está lá Eliseu, está lá Geazi, e mais um monte de gente, aí o jovem de Eliseu, Geazi, levanta pela manhã, e vê a cidade cercada, ele corre ao seu senhor, e diz, meu senhor, estamos cercados, acabou para nós, o exército da Síria, cercou, e agora, nós estamos mortos, porque nós somos muito fracos, nós somos muito pequenos, irmão, cuida com o que tem aqui, dentro do teu coração, cuida, se Deus está comigo, eu não sou o menor, se Deus está comigo, eu não sou mais fraco, se Deus está comigo, ele vai me avisar das coisas, ele vai me dar visão, se Deus está comigo, e o Geazi era esse, vivia na sombra de Eliseu, aí Eliseu disse, não Geazi, fica tranquilo, fica tranquilo, está cercado, está cercado, você não está vendo nada espiritual, não? Não, só vi soldado, com armas, cavalo, carro, você não está vendo nada nos morros, quem sabe dizer, eu estou vendo, estou vendo aí, nos morros aí, morro, areia, naquela época, vegetação, alguma coisa, estou vendo só isso aí, não, você não está vendo nada espiritual, não, não estou vendo nada espiritual, oh meu Deus, está junto com quem tem visão, e nunca pede para Deus abrir os olhos dele espiritual, está junto com quem está testemunhando, e nunca tem um testemunho, está junto com alguém, que desfruta da benção de Deus, mas não consegue abrir os olhos espiritual, aí parece que eu vejo Eliseu dizendo, vem aqui rapaz, vem aqui perto de mim, coloca a mãozona na cabeça dele assim, e diz, Deus, abre os olhos de Geazi, para que ele veja, aí irmão, Deus mandou um anjo fazer uma cirurgia, trocar o olho, nada disso irmão, o meu Deus é tremendo, é assim, Deus abre os olhos do moço, e agora o profeta diz, o que você está vendo agora? estou vendo carro de fogo, estou vendo cavaleiro, estou vendo tudo, tudo diferente agora, oh meu Deus, sabe o que é isso irmão? visão espiritual, visão do céu, pastor, eu preciso desfrutar disso, precisa mesmo irmão, está perto de homem de Deus, é muito bom, está perto de mulher de Deus, é muito bom, mas o melhor mesmo, é desfrutar das coisas espiritual, que Deus tem para você, está entendendo? porque você precisa largar, pecado, coisa arada, que te atrapalha, para você ter essas visões, senão você vai viver aqui dentro, nesse corpo, um espírito dentro de você, a vida inteira, querendo te ajudar, querendo abrir os teus olhos, você nunca vai conseguir, porque você não tem a proteção da lei, você não tem a orientação, até tem, mas não pratica, e você não vai ter a proteção, mas a partir do momento, que eu entender essas coisas da lei, e abrir o meu coração, Deus é poderoso, para abrir os meus olhos, e eu vou começar, irmão, eu vejo irmãs que dizem assim, eu orei 20 anos para o meu esposo, para se endereitar, para se endereitar, para mudar de vida, irmão, deve ser muito triste, você viver um ano, dois anos, dez anos, vendo coisas espirituais, acreditando no sobrenatural, vendo proteção de Deus, sobre filho e sobre filha, e você não conseguir acreditar nisso, para com isso homem, você precisa se levantar e dizer, eu quero ver coisas espirituais, de hoje em diante, e o Deus do céu, abrirá os teus olhos, e você vai começar a ver, porque não falta lei, não está faltando palavra, irmão, aqui nesse tempo, tem palavra, tem lei de Deus, tem poder de Deus, para abrir os teus olhos, só precisa de uma coisa, posição, você tomar uma posição, diante de Deus, e dizer, eu não quero só ver, o que o homem de Deus, está vendo, eu não quero somente, contemplar com os olhos físicos, mas eu quero desfrutar, dessas coisas de Deus, e você verá, o quanto vale a pena, o quanto é bom, desfrutar, das coisas de Deus, mas precisa de uma coisa, tomar uma posição, se não, irmão, eu vou continuar, com esse coração, os olhos espirituais, se abriu, naquela hora, que Eliseu orou, pelo moço, mas depois, continua, continua a história, e você vai ver que, Geasi não quis, ter uma transformação, pelo poder da palavra, e o final dele, foi muito ruim, muito ruim, o final dele, e nós não queremos, que o teu final, seja ruim, mas que essa palavra, seja suficiente, para transformar, tua vida, o teu caráter, para mudar, a tua história, eu creio, no poder dessa palavra, é por isso, que eu prego aqui, eu estou falando, desta lei, que é, para mudar, a tua vida, irmão, o evangelho, não é de palavra, o evangelho, é de atos concretos, é, você ouve, mas você toma, posicionamento, que vai mudar, a tua história, vai mudar, a tua rotina de vida, tem que mudar, irmão, porque se não mudar, não é evangelho, mas se você está praticando, está lendo a palavra, está buscando, e o evangelho, genuíno e verdadeiro, que você está ouvindo, pode ter certeza, que vai ter mudança, e nunca, o evangelho, vai mudar para pior, nunca, pode ter, umas vozes malignas, aí, que você pode ouvir, algumas coisas, mas o sangue, de Jesus, tem poder, o evangelho, sempre vai mudar, a vida das pessoas, para melhor, essa lei, aqui irmão, não te condena, mas muda, a tua vida, para melhor, aleluia, eu sinto muito, irmão, Deus tocando, em vida aqui, e aquela rua, que você vive, aquela casa, aquele trabalho, que você trabalha, vão te desconhecer, vão dizer, quem que é esse aí, as palavras, que ele fala, é diferente, as pronúncias, dele, é diferente, os gestos, são diferentes, os hábitos, são diferentes, o que está acontecendo, a lei do Senhor, está mudando, a vida dele, a orientação, da lei, a proteção, da lei, está sobre ele, e tem mais uma, e muitos vão querer participar, dessa mesma benção, que está sobre a tua vida, e você não só, será abençoado, mas você terá, a benção de Deus, sobre você, e essa benção, passará, aleluia, diz que a maldição, irmão, o pecado, essas coisas ruins, alcança até a terceira, quarta, geração, mas a benção de Deus, alcança até, mil gerações, está vendo a importância, de você tomar uma posição, e toma irmão, uma posição, enquanto é tempo, porque amanhã, nós estamos vivendo um mundo, sempre foi, sempre nós tivemos, muita insegurança, e nós não sabemos, o que pode acontecer amanhã, mas nunca vivemos, tão perto, de algo dessa maneira, como hoje, eu não sei, o que vai acontecer, comigo amanhã, você não sabe, é tempo de você, estar posicionado, numa posição, que independente, do que aconteça, a palavra, está me dando respaldo, para mim, ficar numa posição, de paz, uma posição, de gozo, das coisas de Deus, fique em pé, comigo, por gentileza, aleluia, então queridos, não viva, só com alguém, que vê, coisas espirituais, que desfruta, das coisas espirituais, oh meu Deus, mas seja, alguém, que viva, esta benção, de Deus, aleluia, você não veio, aqui nesta noite, por um acaso, não, o Espírito Santo, te conduziu aqui, irmão, te conduziu aqui, para você ouvir, para você participar, desse culto, e a partir de hoje, a tua história, vai ser diferente, e todas as nossas, decisões hoje, vai influenciar, no nosso futuro, amanhã, escute isto aqui, toda a decisão, toda a decisão, tomada hoje, influencia, no nosso amanhã, aleluia, e nós precisamos, ser influenciadores, de coisas boas, você precisa, influenciar alguém, você precisa, falar desse poder, dessa graça, irmão, deixa eu dizer uma coisa, estou sentindo aqui, você já viu alguém, falar em línguas estranhas, já viu falar, em línguas estranhas, não tem coisa, melhor, do que falar, esse negócio, não tem, não tem, mas não tem, como você, sentir isso, se você não falar, não tem, como, o que precisa, você arrasgar, o teu coração, e dizer, eu quero desfrutar, desse negócio aí, aí você vai ver, isso acontecendo, na tua vida, se eu te perguntar, quebrantamento, chorar, quanto tempo, que você, é durão assim, banco durão, isso é durão, eu não choro, não tem coisa, mais linda, do que ter, coração quebrantado, a Bíblia diz, que Deus, não resiste, um coração quebrantado, quando você, chora, mas que nem filho, irmão, tem filho lá em casa, chorou, irmão, o coração muda, mas não é aquele choro, porque tem vários, tipos de choro, quando a criança, chora de barda, você pega a vara, mas quando tem, aquele sentimento, de querer, pai, eu quero muito isso, isso vai ser bom, para mim, e o pai sabe, que vai ser bom, o pai vai abrir o coração, então não basta, você só ver isto, mas você tem que ser participante, dessas coisas, eu quero orar nesta noite, Deus falou contigo, nesse lugar, Deus falou contigo, nesta noite, eu tentei ser o mais claro possível, aqui, para que você entenda, a vontade boa, perfeita, e agradável, de Deus, para a tua vida, e se você quiser, desfrutar disso, o céu aprova, nesta noite, dizendo, eu quero te abençoar, e eu quero orar, por pessoas, nesta noite, que querem desfrutar, das coisas, espirituais, de Deus, você que quer, quem sabe, a tua fé é pequena, existe fé pequena, pastor, e fé grande, claro que existe, tanto que Jesus disse, homens de pequena fé, quem sabe, a tua fé, até hoje, foi pequenininha, assim, você fala com alguém, você diz, como é que pode, aquele cara, pensar desse jeito, como é que pode, aquela pessoa, agir desse jeito, é pela fé, precisa acrescentar, a tua fé, e nesta noite, nós queremos orar aqui, e em nome de Jesus, isso vai acontecer, eu quero orar por você, eu quero que você saia do teu lugar, como um sinal de alguém, que ouviu a palavra, está abrindo o coração, está vindo diante desse altar aqui, para receber a bênção de Deus, e aprovação de Deus, nas tuas decisões, eu quero que você saia do teu lugar, e venha aqui, os pastores estarão orando aqui, queridos, nós vamos orar, porque nós acreditamos, esse posicionamento, que você está tomando, vai ser lindo, vai ser lindo, vai ser coisa tremenda, pode vir irmão, não fique com vergonha, saia, venha, Deus já falou contigo, é você mesmo, pode rasgar o teu coração, diante de Deus, diante do altar de Deus, porque você precisa, se sentir digno, da bênção de Deus, aleluia, você precisa, se sentir digno, aleluia, desta bênção, fulano recebe, eu não recebo, fulano sente, eu não sinto, eu vejo acontecer, na vida de alguém, sabe o que é isso irmão, é um trauma, nessa noite, Deus quer te curar, disso aí, para você ser alguém livre, para receber, tudo que Deus tem, para a tua vida, aleluia, 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 ô glória, eu vejo, sinto Deus aqui irmão, eu sinto Deus, trabalhando por você aqui, aleluia, 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 nós vamos orar agora, a igreja estende as mãos, para cá, nós vamos orar, aleluia, nós vamos orar, nesta noite, pedindo a Deus, ajuda os nossos irmãos, tem um Deus, que te sonda, que te conhece, aleluia, tem um Deus, que te vê, que sabe das tuas fraquezas, quando você chora, e você quer mudar, e parece que você não consegue, o Espírito Santo, está dizendo, eu vou te abraçar, e eu vou te ajudar, e isso vai acontecer, ó Deus eterno, em nome de Jesus, nós estamos orando agora, Senhora, diante da tua palavra, diante da tua presença, sentindo Deus, aqui nesta casa, eu quero pedir, em nome de Jesus, Pai, que esta palavra, caia nessa boa terra, e produza frutos, digno de arrependimento, meu Deus, ajuda este homem, ajuda esta mulher, tomar esta decisão, esta posição, que ele não seja, alguém, que viva a vida inteira, debaixo de uma acusação, do adversário, mas que ele se sinta, digno da bênção, que ele se sinta, digno da proteção, que ele se sinta, digno, de receber aquilo, que o Senhor, tem prometido, para a sua vida, para a sua casa, e para a sua família, em nome de Jesus, nós oramos, em nome de Jesus, nós agradecemos, para a honra e glória, do nome de Jesus, amém, vamos adorar queridos, Deus nos abençoe, volte, adorando, sentindo Deus, possuir, oh, aleluia, 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 oh, aleluia, 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 Obrigado.